Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa tiara com o lacinho em pé, tá? Ela é bem fácil de fazer e esse arquinho aqui, essa tiara, gente, eu cobri ela com o fitilho e deixei um vídeo pra vocês aqui no canal mostrando como que eu fiz, tá? É bem fácil e fica perfeito. E aí, aqui nesse, eu vou mostrar como fazer o lacinho e colocar aqui na tiara, tá? Então, pessoal, pra fazer o nosso lacinho, eu cortei um retângulo aqui de 12, tá? Por 14, ok? Então, esse lacinho, eu quero que ele fique com as pontinhas arredondadas, tá? E essa parte daqui da costura de trás, ela vai ficar pra dentro. Então, eu vou marcar aqui o meio, sem marcar muito, só um pouquinho, né? E vou colocar essas duas partes pra cá. Mais ou menos o tanto da costura, tá? Daí, ó, eu vou virar ela pra cá. Eu tô fazendo isso pra arredondar os quatro cantinhos, tá? Se você quiser arredondar de outra forma, aí você faz do jeito que você preferir. Ó, coloquei ela pra cá. Tô com os quatro cantinhos aqui. E vou arredondar aqui eles. Vou arredondar esse. Tá? Ó. E eu vou virar ele pra cá, pra arredondar o outro. Os outros dois cantinhos. Ok? Pronto, ó, tá vendo? Ele ficou arredondado. Dos dois lados. Pra ele ficar dessa forma. Aí, como que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma costurinha do lado avesso, aqui, nessa parte arredondada. E volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer o resto, tá? Então, eu vou dobrar aqui do lado avesso. Eu vou passar a costurinha aqui somente nessa parte arredondada. Então, tá? Passei a costurinha aqui dos dois lados, tá? O ideal é que você passe com a linha da mesma cor do tecido. E aí, depois que eu passei essas duas costurinhas, eu vou fazer o quê? Vou pegar essas duas partezinhas aqui, ó. Do meu tecido. E vou passar uma costurinha aqui. E outra costurinha. Aqui. E, não, vou passar aqui. E aqui. E vou deixar um buraco, uma abertura aqui no meio, tá bom? Pra gente poder virar o nosso lado. Eu vou passar a costurinha aqui também, tá vendo? Vou dar uns piquezinhos aqui na parte arredondada. E vou virar o meu lacinho. Pronto, pessoal. Virei o meu lacinho. E ele vai ficar dessa forma aqui. Ok? E aí, eu cortei uma tirinha. Uma tirinha mesmo. Deixa eu ver a largura dela aqui pra vocês. O tamanho eu cortei maior, depois a gente vai cortar. Mas a largura dela eu cortei de mais ou menos 5 centímetros. 4, 5 centímetros. Aí, eu costurei ela aqui. Tá? Coloquei assim. Eu cortei ela, coloquei direito com direito, costurei. Depois virei, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Você pode ou colar ou dar um pontinho com a linha e a agulha, tá? Eu prefiro dar o ponto com a linha e a agulha. Mas, pra ir mais rápido aqui o vídeo, eu vou colar com cola quente. Você faz... Você dobra ele aqui. Lacinho. Com cuidado que essa parte aqui fique bem no meio. E aí, você vai colocar esse... Essa tirinha aqui. Tá? Então, lacinho. Vou cortar um pouco aqui. Vou marcar aqui o meio, gente. Fica mais fácil pra gente fazer. Aqui é o meio. E aí, você vem com essa tirinha, tá? Cola ela aqui. Depois, você vem com esse outro lado. Bom, você vê o tamanho que você quer que ela fique. Aqui, colgadinha. E aí, você dobra um pouquinho pra dentro. Pode até passar um pouquinho de cola também. Você passa um pouquinho de cola aqui. No finalzinho. E dobra ela pra dentro. Só pra dar o acabamento. Não vai ficar assim. Tá? E aí, você vem aqui. E vai colar ela aqui atrás. Tá? E aí, essa parte aqui que eu fiz colando, você pode fazer costurando, tá? Vou puxar mais um pouquinho ele pra dentro. Pronto. Aí, você ajeita o lacinho, tá? Deixa eu abrir mais um pouquinho. Você vai ajeitar o lacinho. E aí, ele vai ficar assim atrás. E aí, você vai colar ele aqui no gigolet. Você vê o lado que você vai querer que ele fique, que ele fique, tá? Vai passar a cola e vai colar. Cuidado pra não passar muita cola, tá, gente? Você pode estar colando só aqui no meio e nas duas pontinhas, tá? Então, pessoal. Eu passei a cola aqui no meio e aqui nas duas pontinhas do laço, tá? E o gigolet, eu encapei ele com o fitilho. Tem um vídeo aqui no canal. Aliás, tem dois vídeos que eu mostro. Duas formas diferentes de você encapar o gigolet, tá? Então, dá uma olhadinha lá, se você tiver alguma dúvida. E é isso, gente. Tá pronto a nossa tiara, né? Com o lacinho em pé. Ele vai ficar em pézinho na cabeça. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no meu canal, se você ainda não for inscrito. E até os próximos vídeos.